A Daildes do Paico, da Alemanha, de Chapadinha, ligado com a gente aí, né? Ah, rapaz, olha aí, legal, cara, valeu, valeu. Olha, a DECOM é uma empresa de 20 anos que administra condomínios do Maranhão. Quando você vê o comercial da DECOM, procure ligar, porque às vezes o seu condomínio não está bem administrado, tem problema. Você que é síndico, você que é síndica, procure contratar serviço de pessoas com experiência em condomínio. A DECOM é só o que tem. Joga no ar, vamos lá. Eficiência na gestão de condomínios. Essas são as palavras que definem a DECOM, administradora de condomínios. Há 20 anos no mercado, a DECOM administra condomínios de médio e grande porte, sejam eles verticais ou horizontais, oferecendo uma equipe treinada e capacitada para serviços de portaria, zeladoria, piscineiro, jardinagem, serviços de limpeza hidráulica e elétrica. A DECOM administra com eficiência, controlando os gastos e gerando resultados positivos e de qualidade, porque tem uma equipe administrativa que dá suporte ao cliente, realizando pagamentos e cobranças com agilidade e segurança. Venha conhecer a DECOM, administradora de condomínios. Entre em contato conosco e agende uma visita dos nossos representantes pelos fones. Olha, quem é esse aí de Olho d'água das Cunhães? Quem é esse aí? Já são barros, olha aí, rapaz. Olho d'água das Cunhães. A pabudinha essa vai longe, ó. Olha, eu quero fazer aqui, abrir um parênteses, vamos falar do Fabiano Bessa, da picanha de ouro. Olha, veja bem, todos os brasileiros estão sentindo que o país está mudando, que a economia está ficando revigorada. As empresas multinacionais estão dizendo todas elas, o consumo aumentou e está aumentando o consumo. A economia está sendo revigorada em pouco tempo. A crise era política. Agora, nós vamos acreditar que o país, em setembro, outubro, novembro, no fim do ano, é outro país. E os empregos vão voltar. Acredite nisso aí. Olha o que está fazendo esse rapaz aí, ó. Ele está fazendo a sua parte, Fabiano Bessa. Fabiano, eu vou fazer aqui, não é um discurso, não é porque você é nosso parceiro, não. Mas o cidadão que cobrava R$ 80,00 para pratos como churrasco misto e filé de peixe, de R$ 50,00 para quatro pessoas, você baixou R$ 30,00. E está lotada a picanha de ouro da litorânea. E continua faturando, ó. Todos os pratos da picanha de ouro têm descontos fenomenais. E não está lá vivo há 20 anos. Ele não paga os funcionários dele, ele não paga os impostos dele, não paga a Fabiano Bessa. Por que você não faz a mesma coisa? Tem uns galetos famosos aí do Maranhão, tal de galeto pingão da vida, que cobra um frango que era vindo e estão cobrando R$ 30 e tantos reais. Então é aumentando os preços. Picanha de ouro, vá lá com sua família que você vai te dar bem. Está aí? Está dado o recado, viu? Olha, cadê a nossa pão e leite, não é não? Ah, vamos falar da internacional? Então bota aí, ó. Luiz Carlos Cantanheide, ó. 40 anos de história. Maranhão. Bahia. São Paulo. Rio de Janeiro. Agora no Rio de Janeiro até em Roterdã. Isso aí que é o empresário que merece aplauso, viu? Pioneiro e líder no Maranhão. Cadê a Spoma Flex? Esse é outro. Esse é outro que merece palma, ó. Com a gente aqui a vida inteira, ó. Desconto que vão de 30% a 50%. Você passa metade da sua vida em cima de um colchão, cara. E a Spoma Flex tem história em Pedreiras, em Bacabal, em São Mateus, em Bacabeira, em São Zé de Ribamar, em Caxias, não é não? E aqui na Cidade Operária, espetáculo a nossa Spoma Flex. Cadê as nossas casas Vidal? Meu amigo é Dilson Vidal. Uma história linda de quase 50 anos no comércio, né? Em todos os shoppings, na Rua Grande, não é não? Um homem que você aplaude pela maneira que ele faz comércio com segurança e credibilidade. Ok? Olha a Kézia, de onde é? Ah! Olha, a Kézia tirou a frota assistindo o programa na hora da Internacional. Um beijo, linda. Que legal, né? Vamos chamar o que agora você quer? O que você quer? Hein? O que você quer o quê? Diga aí. Hein? Mega curioso? Ah, você que é um mega curioso, vamos lá. Nove hábitos que podem indicar que você é um gênio. Você se acha um gênio? Então, tire as dúvidas. Tire as dúvidas para saber se você é gênio ou não é ou tem tendência para ser gênio. Veja aí, vamos lá. O mega curioso apresenta nove hábitos bizarros que podem indicar que você é um gênio. Um, xingar. Um estudo sobre linguagem revelou que quem fala palavrão de vez em quando costuma ter o vocabulário mais vasto e ser mais articulado na hora de conversar. O que você fala de uma maneira burra? Dois, ser desorganizado. O seu quarto parece um buraco negro? Relaxe. Um estudo da Universidade de Minnesota apontou que quem fica em ambientes desorganizados é mais criativo e interessante. E a razão é que a bagunça parece que nos inspira a quebrar tradições. Vamos quebrar tudo! Três, sensibilidade a ruídos. Pesquisadores da Northwestern University descobriram que sujeitos que têm alta sensibilidade a alguns tipos de barulho, como de pessoas mascando, são mais criativos. Quatro, falar sozinho. Essa prática pode ajudar o seu cérebro a trabalhar melhor e a ter mais facilidade em aprender coisas novas. Ele é o melhor prefeito das galáxias. Cinco, tomar uns drinks de vez em quando. Uma pesquisa divulgada pelo Psychology Today revelou que crianças inteligentes costumam virar adultos que curtem bebidas alcoólicas. Pode brindar, só que com moderação, hein? O cão foi quem botou para nada a ver. Seis, esquecer da vida com o celular. Um estudo encontrou ligações entre a distração provocada pelo uso desses aparelhos e altos índices de inteligência. A pesquisa se refere a como a tecnologia pode ajudar pessoas inteligentes a fazer mais coisas ao mesmo tempo. Se ir cedo para a cama não faz muito o seu estilo, saiba que um estudo feito pela Universidade de Madri apontou que quem prefere dormir tarde geralmente tem melhor raciocínio indutivo, que está diretamente relacionado com altos níveis de inteligência. Oito, curtir brinquedinhos eróticos. Pesquisadores do Reino Unido descobriram que os estudantes de Oxford e Cambridge, duas das melhores universidades do mundo, estão entre os que mais compram brinquedos eróticos. Os cientistas concluíram que além de os estudantes terem vidas sexuais mais saudáveis e apimentadas, a compra desses itens pode ter ligação com a inteligência. Olá, Marilene! Nove, rabiscar. Você é do tipo que vive rabiscando agendas e cadernos? Um estudo mostrou que essa atividade ajuda as pessoas a manter o foco por mais tempo e a reter melhor as informações. Boa tarde!